olá seja muito bem vindo ou muito bem vindo ao meu canal se você é novo aqui meu nome é Raiza Félix e você está no Lebensfreude nesse canal eu faço desenhos de livros de perfume posto conteúdo de astrologia dentre outras coisas então a gente curte esse tipo de tema já se inscreve aqui abaixo não esquece de ativar o sininho para não perder vídeo nenhum de deixar o seu like ou deixar o seu dislike no final do vídeo e de comentar certo hoje eu vim gravar de novo aqui fora para vocês terem esse pano de fundo aqui de natureza pode ser que seja um pouco barulhento por conta dos passarinhos mas acho que a gente nem pode falar de canto de passarinho como barulho né espero que não atrapalhe hoje eu trouxe mais uma resina de livro para vocês é mais um livro que eu li online mas eu não acho que seja difícil de achar em papel o livro é a morte da medicina da editora vídeo editorial o autor é o hélio angote neto ele é um médico esse livro eu achei muito interessante é um livro fininho são menos de 200 páginas é um livro também com linguagem bastante acessível eu vou deixar a capinha do livro aqui na capinha desse vídeo para quem quiser procurar e o livro trata do que o livro surge de uma indignação do autor com um artigo que ele encontrou num periódico científico nesse artigo a foi defendido o chamado abortamento pós-nascimento em bom português assassinato de recém-nascido aí você vai ficar pensando o que é isso mesmo e o autor também ele ficou espantado disso poder ser defendido num jornal de medicina e a em cima disso ele vai fazer uma reflexão nesse livro sobre o papel do médico na sociedade ele vai alertar sobre o perigo do médico por ser uma profissão por ser um ator tão perto da população tão perto das pessoas ele vai entrar sobre o perigo do médico ser instrumentalizado por ideologias políticas ele vai afirmar também eu acho que nem preciso dizer aqui que ele é contra o aborto tanto o aborto dentro do útero materno quanto o abortamento pós-nascimento vulgo assassinato e ele vai dizer que o papel do médico é ser um agente que valoriza a vida ele vai afirmar que a partir do momento que o médico ele para de valorizar a vida ele vira um carrasco com conhecimento superior do corpo humano ele já não é mais um médico então no livro todo a maior parte do livro vai ser ele rebatendo as propostas desse artigo ele vai pegar ponto por ponto desse artigo e vai rebatendo e ao mesmo tempo ele vai fazendo essa reflexão sobre o papel social do médico questões de ética profissional de bioética de modo geral ele vai falar também um pouco sobre eutanásia embora o foco do livro seja mais aborto ele vai criticar muito noções utilitaristas acerca da vida humana por exemplo um paciente terminal numa UTI gasta muito dinheiro esse dinheiro poderia ser gasto melhorando a vida de vários outros pacientes ele vai criticar esse tipo de perspectiva ele vai criticar o panorama atual da medicina em relação a questões éticas como o livro é focado muito na questão do aborto ele vai também analisar determinados dados sobre o abortamento no Brasil e vai criticar a tendência parcial na hora de apresentar esses dados e na hora de recolher, de formar esses dados esse livro me lembrou o Contra o Aborto do Francisco Horatio que eu também já resenhei aqui que eu também recomendo que você leia eu vou deixar linkado aqui no final desse vídeo são duas perspectivas parecidas a diferença é que um é de um filósofo e o outro é de um médico mas eu recomendo os dois são livros bem interessantes como eu disse, a linguagem da morte da medicina é bem acessível não tem muitos termos médicos ou nada que dificulte a leitura e a gente percebe que o que o doutor L é realmente um apaixonado pela vida pela dignidade humana é um livro que eu recomendo muito se você já leu comenta aqui abaixo o que você achou se você conhece similares me deixa saber também não esquece de dar o seu joinha ou seu dislike nesse vídeo e comente também se você tem alguma sugestão de livro ou de filme pra mim deixa o seu feedback aqui abaixo eu agradeço a sua atenção e a gente vai se ver num próximo vídeo beijo e até a próxima tchau